Com o Benito de Paula, né, querido, como é que você tá? Tá sentado? Tudo. Prazer nosso de você estar aqui com a gente. Nosso assunto, eu sei que é triste mesmo, né, complicado, mas receber o Benito de Paula sempre é um prazer aqui pra gente. Benito, quanto tempo faz já que você tá vivendo essa situação? Que você levou o choque, assim, chegou um aviso que você ia ter que sair da casa. Um ano já? Um ano. Como você tem tentado conversar sobre a casa, sobre o que eles estão oferecendo? Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. É um silêncio total, a gente só vê a obra crescendo e a gente não sabe o que vai acontecer, né? É assustador, né? Você fica de lá vendo a obra crescendo, vai se aproximando da casa, do quarteirão de vocês e nenhuma resposta. Eu não tenho o que falar, não tenho o que dizer. Porque a gente, já falei, eu não sou contra o progresso, o metrô, é bom pro povo, claro. Mas, poxa, como é que eu faço com a minha família, com a minha vida, como é que eu vou fazer? Se eu tivesse 30 anos de idade, eu poderia recomeçar? Mas vou recomeçar como, né? Não tem como, é difícil. É difícil pra mim, pros meus filhos. E não sei o que fazer. Peço a Deus que eles tenham... Botem a mão na consciência e... Porque eu também não quero o valor da minha casa. Eu não quero isso. Qual o valor da sua casa? Porque a gente está colocando aí 4,5 milhões de reais, os jornais deram 2,5 milhões de reais. Qual seria o valor do seu imóvel agora? Eu acho que, pra mim, seria bom 2,5. 2,5. É, porque eu poderia comprar uma casa... Que aí você consegue, exatamente. Não igual a minha. Tá. Não compraria. Mas compraria uma casa que daria condição pra mim ter uma... Uma... Um conforto, né? Uma moradia confortável e... Digno de tantos anos de trabalho, né? Porque eles estão me oferecendo 1,100. Era 500 mil e agora você já conseguiu levantar pra 1,100? Como é que foi essa história? Conseguiram, o advogado conseguiu, parece que 1,100, né? Tá. Mas assim não dá, né? Não dá. Eu já estive procurando casa, porque mesmo na região, Sônia, as casas que não vão sofrer com esse problema, valorizaram muito. Tá. E vão valorizar mais. Muito mais. Diz que 30% a mais por causa do metrô. Muito mais. Vocês vão ficar duplamente no prejuízo, né? É. Por exemplo, o outro lado da rua, os caras estão batendo palma. Imagina, Tomás, eu quero que a obra se conclua rápido. Como é essa vida, né? Uma questão de, olha, lado da rua, justamente o lado da casa do Benedito e Paulo, é o que vai abaixo. Do outro lado da rua, o pessoal vai continuar, claro, morando nas suas casas e ainda, com um acréscimo de valor de uns 30% é o que a prefeitura acredita, por causa que valoriza mesmo onde está o metrô. Você vê o carisma com que o Benito de Paulo coloca, a tranquilidade, a paz, porque ele é um homem que acredita nas autoridades, acredita no Brasil. Estava conversando com ele ainda há pouco, no intervalo, né? Admirei mais ainda, por conhecer a fundo o caráter deste homem, o caráter desse chefe de família, o caráter desse compositor amigo, fraternal. De modo que eu entendo que as autoridades se sensibilizarão, assim, é só torcer, efetivamente, tem que ser acompanhado, para que o juiz não dê, não conceda uma liminar, porque se essa liminar, sair, inopinadamente, repentinamente, ele estará obrigado a deixar a casa. Mesmo concordando com o preço, mesmo sem ter para onde ir, ele não deve, ele não deve, olha Sonia, ele não deve concordar com o preço, porque a casa vale mais e ele deve, ele tem o direito de ter a tutela jurisdicional do Poder Judiciário, ele ter um perito e falar, olha, a minha casa vale no mínimo 2 milhões e meio. Então, olha o caráter bom, olha a pessoa boa que é o Benito, ele falou, quero que ajuste, já avaliar em 4 milhões e meio, em 4 milhões, não importa, para mim, 2 milhões e meio basta, eu quero ter o meu teto, eu quero ter a minha paz, isso é importante. Mas o perigo é esse, porque o imóvel ao lado, né, meu querido Benito, já foi desapropriado, já está desocupado, ele está temoroso com isso, viu Sonia? Eles pagaram, eu vi dizer, não posso afirmar, mas foram 2 milhões que pagaram e ele saiu muito chateado, dizer que o vizinho saiu muito chateado com o valor que deram pela casa. Tem que ter mais 4 vizinhos agora, é o que me parece, todos eles insatisfeitos também com o valor oferecido. Tem mais 1, 2, 3, 4, bom, tem muito mais que isso, porque vem do campo do Morumbi até ao aeroporto. Quer dizer, esse lado todo da rua vai embora. Essa reta toda vai embora realmente. Agora, Benito, mesmo que saia esse valor que você pediu, que você está pedindo, que é o mínimo que você acha que você deveria receber, a impressão que nós tivemos aqui quando você deu a entrevista, que você estava e continua abalado com tudo isso. E sabendo da possibilidade de você ter que sair imediato e também sabendo da possibilidade que esses 2 milhões e meio que se por acaso as autoridades atenderem e pagarem a você, você sabe que você pode receber isso de via precatório e ser empurrado de governo para governo ou então até você receber de forma parcelada. Se isso acontecer, como é que fica o Benito de Paula? Suicídio. Suicídio? Ah, fazer o quê? Vocês vieram fazer terror com o Benito? Ele está aqui com uma esperança. O Beraldo diz que entra a liminar. Você fala dos precatórios. Ele fica sem saída. Mas, desculpa, Sônia, nós não estamos no Brasil? Eu sei, mas eu acho que... E de certa forma, eu também... Mas o governador do Estado tem que sensibilizar, né, Sônia? O governador do Estado tem que se sensibilizar, o magistrado da causa também, ver que está ali, está um poeta, um homem que fez e faz a história para o Brasil, um homem que tem que ser respeitado e pagar o justo valor e moeda corrente, porque existe a Constituição agora, Aroldo, e a lei agora dá o direito a ele, ele tem moeda corrente, viu, Aroldo? Ele não precisa mais do precatório, graças a Deus. Ele tem o direito, em juízo, depositar em espécie, em dinheiro. Eu entendo que deviam pagar o preço justo e colocar lá ainda uma placa em homenagem ao grande Benito de Paula, é um homem de bem. É, eu dizia até que a minha casa vai ser estação do metrô. É mesmo? É da linha ouro, né? Porque eu tenho uma sala, a minha sala tem 100 metros quadrados, sem coluna. Certo. A minha sala. Olha, então... Quer dizer, dá uma ótima estação para o metrô. Uma ótima estação para o metrô, realmente. Por que eles não ficam contentes e me dão condição de comprar uma casa? Com certeza. Porque vão ficar, se Deus quiser. Eu estou otimista. Você me perdoa eu ter dito essa palavra tão áspera, tão... Não, mas eu entendo que seja uma sensação como essa, né? Pelo seguinte, que eu tirei há dois anos e meio atrás, eu fui tirar um câncer e o médico constatou quatro. Eu tirei. E você sabe que o meu... Eu não tenho medo, não estou falando isso com medo, mas quem já passou por isso, existe uma predisposição de voltar. E eu tenho certeza que eu tive esse problema, de uma depressão muito profunda, que eu fiquei, sabe? Eu faço análise até hoje e pode voltar. Pode voltar. Através desse choque todo, desse estado em que você está realmente... Não como. O que eu vou falar para os meus filhos? Eu não sei. Porque você fica sem ação, você não sabe o que... Minhas irmãs, meus irmãos, eu tenho 11 irmãos. É, você fala novamente. Eu não sei o que falar para eles. Mas olha, deixa eu fazer um resumo da situação para você que está sintonizando agora o nosso programa. Nós estamos ao vivo aqui com o nosso querido Benito de Paula, acompanhado do doutor José Beraldo, para nos orientar nessa questão jurídica sobre desapropriação. O psicólogo Haroldo Lopes, que inclusive pode falar muito desse estado em que o Benito está, que ele está falando, já teve uma depressão profunda, faz terapia até agora, já retirou quatro cânceres. Quer dizer, e agora se vê na iminência de perder a casa dele por um valor irreal, não é? Absurdo. Na verdade, isso desmonta a vida dele e a vida da família. Então, o que a gente está tentando aqui é encontrar uma solução positiva. É o que ele falou. Ele não é contra o progresso, não é contra o metrô. Só a sala da casa dele no Morumbi já dá a estação do metrô. Estão dizendo que a sua casa vai ser uma estação do metrô, a sala, pelo menos, da casa vai ser a estação do metrô. Agora, ele quer receber o que o imóvel merece, ou pelo menos uma quantia aproximada, para que ele possa continuar a ter um lugar digno para viver, com o conforto pelo qual ele sempre batalhou, que ele possa acomodar a família dele com o conforto, que ele batalhou tanto para dar também. Tem outro filho dele aqui, porque é como um filho também, não é? Claro, dá-lhe as devidas proporções, que é o piano. Ele precisa de um espaço, ele tem um estúdio, tem outros instrumentos, não é, Benito? É verdade. Então, é tudo isso que você precisa falar. Desenvolves tudo, não é, porque é muito difícil a gente falar, sabe? Complicado. Peço a Deus que, com essa ajuda que você está me dando e as redes sociais... Ah, e os jornais também, final de semana, eu acho que eu vi uma página com você, acho que foi na Folha de São Paulo, se eu não me engano, ou no Estadão, todo mundo dando... Porque quando a gente fala assim, olha, o caso do Benito é simbólico, é porque realmente, através dele, você aborda uma situação que milhões de pessoas passam no nosso país, vem passando há vários anos. É metrô, né, nos últimos 30, 40 anos, mas antes já eram as avenidas, já eram os aterros, já era uma série de coisas, linha de trem para passar, que as pessoas perdiam suas casas. E esses anos todos, a injustiça se repete. Então, o que eu acredito, porque eu sou otimista nessa história, é que a repercussão por ser o Benito de Paula, num caso que está simbolizando a de milhões de brasileiros, finalmente faça com que as autoridades reflitam a respeito e tomem as providências cabíveis. Gente, pelo amor de Deus, sabe, tem um desfalque aí de 400 milhões de reais do Ministério do Trabalho, sabe? Vai dizer que esse país não tem dinheiro para pagar decentemente, desapropriações, dinheiro para dar para essas pessoas que construíram tudo com trabalho honesto, ninguém é corrupto, ninguém roubou de ninguém, eles não podem ter o dinheiro que eles merecem, que é deles, na verdade, porque eles lutaram por isso. Enquanto tem gente enchendo os bolsos, enchendo os cofres, arrombando os cofres com o nosso dinheiro, levando embora e depois não se pode, uma prefeitura da quarta ou quinta maior cidade do mundo não pode pagar decentemente o valor dos imóveis para cada cidadão brasileiro para garantir o conforto, a dignidade de vida das famílias que lutaram tanto para ter isso, como eu disse, não veio de graça. Não caiu do céu, né, Benito? Olha, eram 15 irmãos, infelizmente são 11 agora, mas ele é o arrimo dessa família. E a gente sabe que existem milhares de famílias dessa maneira. Então, dinheiro de corrupção está sambando por aí, está sobrando por aí. Agora, dinheiro para pagar honestamente o valor de um imóvel para quem merece, para quem é o dono, que vocês vão tirar em nome, claro, de um benefício para a população, mas fazer uma coisa dessa, é isso que é inaceitável. Ninguém aqui está falando não, não derruba a casa, porque é a casa do Benito de Paulo. Não é isso. Vamos pagar o valor justo. O progresso tem que chegar, que ninguém tenha que pagar com a desorganização, a desestrutura, desmontar a sua própria vida. É isso que a gente está batalhando aqui, né, Beraldo? É, eu acredito, até nos comove, todos, 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 tenho certeza, até os alunos da PUC falaram, todos nós queremos que você, Beraldo, abrace o Benito de Paulo. Todos nós estamos torcendo e tenho certeza. Olha, Benito, fique tranquila, porque a lei hoje tem que lhe beneficiar, a lei tem que lhe respeitar. E eu acredito que um bom magistrado, um promotor de justiça, sobretudo aquele que aplica as leis, ele saberá avaliar, saberá distinguir o seguinte, que é uma bela casa, tem história, não deixa de ser uma mansão em que pese a pessoa simples que você é, porque você é um homem ungido pelo Senhor Deus. Mas eu tenho certeza que o magistrado saberá falar, olha, isto vale no mínimo 2 milhões e meio e determinará esse pagamento. Nós queremos que o Poder Judiciário não já profira uma decisão liminar, porque proferindo uma decisão liminar, os tratores já poderão derrubar tudo, poderão desmontar a casa. Isso é um perigo e todos choram, viu, Sônia? Acompanhei várias desapropriações, é muito triste, é lamentável. Mas, olha, só uma coisinha, porque quando o Benito fala uma palavra forte como suicídio, se não houver uma solução para esse problema dele, claro que ele não vai fazer esse tipo de coisa, é o impacto realmente de tudo, é o sentimento que se instala, quando você começa a achar que a situação não vai ter uma saída que te proporcione a vida que você merece, que você quer levar, porque você lutou por isso. Ele não vai chegar a esse tipo de coisa, porque eu tenho fé, acredito que a casa dele vai ser reavaliada e ele vai receber esses 2 milhões e meio que ele precisa, é quase metade do preço da casa, né, está dando aí 50% de desconto, praticamente, vamos falar assim, e ele vai receber isso sim. Agora, vocês sabem que muitas pessoas não só falaram, como já fizeram, que já se viram nessa situação, não tinha o apoio da mídia, o carinho do Brasil inteiro, todo mundo torcendo, todo mundo denunciando e falando e levantando esse problema, tiveram que passar por essa dor sozinhos e se viram sem saída e realmente colocaram um ponto final na vida? Acontece isso, e quer dizer, como é que as autoridades podem botar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo, porque a obra está pronta? E o custo disso? Uma vida não tem preço, por mais que beneficiem milhares de outras aí que vêm por aí e nem estão sabendo desse problema. Mas se esse é o custo, aí alguma coisa está errada, aí alguma coisa está de ponta cabeça, gente. Então, por isso que eu acredito que através do Benito, eu acho que você, inclusive, não só vai receber o dinheiro que você merece, como você vai ajudar muita gente. Porque é a sua fã, o seu sucesso, o carinho que o pessoal tem por você, que está tendo essa repercussão enorme nesse caso. E se voltou a falar de desapropriação e da injustiça que é, Benito. Inclusive, Sônia, isso que você acabou de falar, são vários twitters aqui chegando, inclusive, você pode fazer a sua pergunta aqui através do arroba, arroba, do Underline Lopes para o Benito de Paula. Aqui a Marisa Cristina dizendo o seguinte, Benito, pelo amor de Deus, você falou da boca para fora quando disse em suicídio, ou você realmente pensou? Não, não, não pensei. Eu pensei em uma resposta, porque você fica sem resposta. Porque se eu tiver realmente que morar embaixo de adulto, não sei o que vou fazer.